Ô Mauro, tem gente nova chegando lá na Cidade do Galo, viu? É o goleiro Everson que pode estrear no domingo diante do Bragantino. A documentação dele já está até regularizada. Balança! Everson foi indicado por Sampaoli. O técnico argentino é fã do goleiro desde que ele jogava pelo Ceará em 2018. A partir daquele momento, houve o interesse do professor Sampaoli no meu trabalho, pelos scouts, pelos números, nós conhecemos muito bem eles. Ele é um cara muito intenso, é um cara muito atualizado, que acompanha tudo, tudo que você possa imaginar, ele pode estar acompanhando. O goleiro tem a fama de saber jogar com os pés. Não que seja o principal do goleiro, lógico, o principal é defender, mas que o goleiro possa ajudar a sua equipe também com saída de bolas, com posse de bolas, que você não possa rifar a bola e sempre manter a sua equipe com a bola aos pés. Ele entra forte na disputa para ser titular, mas respeita os outros goleiros do Atlético. Primeiramente, o Rafael vem fazendo uma grande temporada, foi campeão mineiro. Temos o Vitor, que é o maior goleiro da história do clube, é um grande ídolo de toda a massa atleticana. Então, cabe a mim trabalhar, trabalhar, continuar trabalhando. Na minha vida sempre foi com o trabalho que eu conquistei meus espaços, e não vai ser diferente aqui na equipe do Atlético. E será que Everson tem condições físicas de estrear no domingo contra o Bragantino? Sim, o meu último jogo oficial foi antes da parada, por conta da pandemia. Mas até esse tempo todo, parado da pandemia, eu continuei trabalhando, trabalhando com o personal. Lógico que tem o ritmo de jogo, que a gente sabe que todo atleta sente um pouco de falta, mas, como eu falei, vim aqui para o Atlético para procurar minha oportunidade. A torcida pode esperar mais reforços. É o que garante o presidente. A torcida tem um pouquinho de paciência, porque nós ainda vamos trazer um ou dois reforços. Nós montamos um time para brigar pelo Campeonato Brasileiro.